O momento tenso foi registrado e publicado nas redes sociais. O carro onde estava a mulher ficou preso no meio da enchente, na cidade de Helicot City, no estado de Maryland, Estados Unidos. Repare que no início do resgate, um dos homens quase é carregado pela força da água. Ele volta para o ponto de início, dá a mão para outro homem e, com a corrente humana formada, vai até a mulher. Ela deixa o veículo pela janela, com a ajuda do herói anônimo, que quase é derrubado novamente. Mas, por fim, é retirada da água em segurança. Para as autoridades, os danos causados pela enchente são os piores para a cidade nos últimos 50 anos. Pelo menos duas pessoas morreram. Cinco prédios ficaram completamente destruídos. Cerca de 200 tiveram danos significativos e mais de 170 veículos foram arrastados pelas águas.